Olá, pessoa querida! Tudo bem com você? Eu sou a Uel, do canal Uel Crochê, e hoje eu venho trazer pra você essa maravilha de saída de praia. Olha, gente, ela é muito linda e muito rápida de ser confeccionada. Eu diria que ela seria, assim, um nível intermediário, né? Ela não é tão simples pra iniciante. Com tudo, se você que é iniciante, quer aprender, quer fazer a saída de praia, basta você clicar aqui embaixo em Seja Membro, que você vai fazer parte do meu grupo VIP, onde eu dou mentoria de todas as minhas peças e algumas peças a mais também. Você vai pro nosso grupo, você vai participar, vai poder dar dicas, sugestões também, tá? E eu vou te ajudar, vou te dar mentoria de todas essas peças aqui, medidas, como você pode aumentar, como você pode diminuir. Se tiver dificuldade, manda pra mim, que eu vou fazer tudo com você, tá? Vou te ajudar a você executar todas as peças, tá bom? Então, gente, olha só, pra esse tamanho aqui, eu gastei um pouquinho a mais de um novelo do fio Charmin, tá? Foi um pouquinho a mais só. Eu acho que foi por causa das franjas que foi um pouquinho a mais. Mas eu quis fazer com franja, eu tava usando muito franja, né? O povo gosta muito, né? Aí, ó, fica lindo, né? As medidas que você vai precisar pra execução dessa peça é, primeiro lugar, do quadril, depois do comprimento que você quer a saia e, finalmente, a cintura, tá bom? É simples de ser executada, tá? Só que eu falei, talvez você que seja iniciante, talvez não consiga, porque é um ponto diferenciado. Olha, tá vendo? Ó, e eu espero que você goste muito dessa videoaula, foi preparada com muito carinho pra você, tá? Então, vamos à nossa videoaula. Ah, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, ok? Para a confecção da peça, vamos precisar de fio. Eu vou usar esse fio aqui, ó, o fio Charmin, na cor branca, tá? O tex dele é 378, ok? Mas você pode usar o fio que você tiver, o fio mais fino, mais grosso, o fio que você tiver aí, tá bom? É, pra trabalhar com esse fio aqui, esse tex 378, eu vou usar a agulha 2.5... A agulha de crochê 2.5 milímetros. Vou precisar também de agulha de tapeçaria, tesoura. Vou precisar, gente, de uma régua. Essa régua aqui, a largura dela aqui, ó, é de 3 centímetros e meio, ó. 3 centímetros e meio, tá? Vou precisar também de elástico. O elástico, esse elástico aqui, ó, é de 7 milímetros, olha, tá? E fita elétrica. Iniciaremos o trabalho fazendo um cordão de correntinhas. É o seguinte, o cordão de correntinhas, você vai fazer de acordo com a medida do quadril, tá? Da circunferência do quadril. Aqui, eu vou trabalhar a média de 90 a 95 centímetros, porque eu vou fazer o tamanho P, tá? E eu deixei lá no Instagram, nos destaques de Instagram, é uma tabela com medidas que você pode utilizar. Se você não tiver medida aí, você pode utilizar pra fazer o seu tamanho também, tá bom? Então, gente, ah, detalhe, esse cordão de correntinhas tem que ter a largura do quadril, né? E tem que ser um número múltiplo de 4, ok? Então, vamos fazer as correntinhas aqui. Não aperte muito essas correntinhas, tá? Deixa ela assim, mais folgadinha, não muito folgada também, ok? Aí, vou fazer aqui o número de correntinha, que alcança a medida que eu quero, e vou verificar se é um número múltiplo de 4. Aí, já volto pra falar pra vocês qual o número de correntinha e mostrar a medida direitinho, tá? Olha só, gente, eu concluí aqui as correntinhas, vou medir aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui, ó, eu fiz, ficou com, ó. Deixa eu medir aqui certinho. Ó, ficou com 93 centímetros, tá vendo? Tá ótimo, tá? E aqui, gente, fiquei com 212 correntinhas, tá? Ó, agora, eu vou acertar aqui certinho, pra não ficar torcida a correntinha, ó, assim. E vou prender aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a frente da correntinha. Nós vamos virar ela aqui, ó, e prendê-la aqui nessa laçadinha de trás aqui, ó, nessa laçadinha de baixo aqui, tá vendo? Essas laçadinhas aqui, ó, ó. Tá vendo? Essas laçadinhas lá de trás? Vamos prender aqui, já fazendo um ponto baixo, ó, viu? Agora, eu vou aproximar aqui pra ficar melhor. Aí, agora, vamos fazer um ponto baixo em cada laçadinha dessa de baixo aqui, ó, dessas correntinhas, ó. Um ponto baixo, eu vou na próxima laçadinha aqui de baixo e faço outro ponto baixo. Se você fizer a correntinha muito apertada, você vai ter dificuldade em pegar essa laçadinha, tá? Por isso que é bom fazer ela mais, um pouco mais folgadinha do que o normal que você faz, tá? Aí, ó. Aí, então, vamos fazer esses pontos baixos até... Fechar toda essa volta aqui, ó. Tudinho, tá? Vamos fechar isso aqui tudo em ponto baixo. Cheguei aqui no último pontinho, olha só. Aí, você tem que verificar, ver se não tá torcido aqui, ó. Toda a cordinha, tá? Aí, você vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui, ó. No primeiro, encerra a carreira com ponto baixíssimo. Assim. Essa partezinha aqui, depois, a gente vai emendar. Deixa assim mesmo. E agora, vamos trabalhar com a régua, tá? Do jeito que eu parei aqui, eu vou alongar o fio. Vou deixar aqui a agulha. E aqui é o seguinte. Eu gosto de colocar a régua aqui, ó, com essa parte mais grossa pra cima. Que aí, fica mais fácil de trabalhar. Vou mostrar pra você por quê, tá? Aqui, ó. Coloco aqui. Opa, parei, ficou errado. É assim. Assim, ó. Vendo? Coloquei aqui, vou pegar a agulha de volta. Ajustei bem o fio, tá vendo? Tá bem ajustadinho, não tá apertado demais e nem tá folgado. Tá justo, tá? Aí, eu venho aqui, ó, no próximo ponto baixo. Puxo a laçada lá de trás. Faço uma correntinha. Alongo o fio novamente. Agora, eu vou mostrar pra você porque eu gosto de colocar a parte mais fina pra baixo, ó. Fica mais fácil passar o fio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Coloquei aqui. De novo. Eu vou introduzir a agulha no próximo pontinho. Puxo a laçada. Faço uma correntinha. Levo a laçada lá pra cima da régua, ó. Aí, vai ajustando assim, tá? De novo, puxo a laçada, faço uma correntinha. Levo a laçada lá pra cima da régua. E puxo, encaixo aqui, ó. Ajusto, bem ajustadinho. Vou no próximo ponto. Puxo a laçada. Faço uma correntinha. E subo a laçada novamente, ó. Aí, nisso, gente, ó. Descendo aqui, tá vendo, ó? Vai descendo, pode descendo aqui, vai ficar cheinha aqui de pontinha aqui. O importante é que você trabalhe aqui na ponta, tá? Não muito embaixo, que fica mais complicado você puxar aqui, ó. Puxo a laçada. Faço a correntinha. E levo a laçada pra cima da régua. Mais uma vez. Ó. Introduzo a agulha no próximo ponto. Puxo a laçada. Faço uma correntinha. Levo a laçada pra cima. Ó. Aí, nisso, vai descendo, tá vendo, gente? Ó. É só isso que vamos fazer. Ah, detalhe. Essa aqui, ó. É a frente do ponto, tá vendo? Ó. O ponto baixo. Nós estamos trabalhando com ele lá do direito mesmo, tá? Não é avesso, não. Ó. Puxo a laçada. E aí, depois que você pegar o jeito aqui, ó. É rapidinho que você faz, ó. Entendeu? Ó. Puxo a laçada. Levo lá pra cima. Aí, tá muito na pontinha. Eu ajusto e desço. Ó. Tá vendo? Então, vamos fazer aqui, tá? Por toda essa volta. Na hora que eu tiver com a régua aqui quase cheia, eu volto pra mostrar pra você como é que faço pra ir, pra continuar o trabalho, tá? Ó. Só isso. Ó. Cheguei ao final, ó. Preenchi toda a régua aqui, tá vendo? Ó. Ó. E agora, não sobrou espaço aqui que a gente faz? A gente desce, gente. Assim, ó. Ó. Vai descendo aqui, ó. E vai soltando os pontinhos ali, ó. As laçadinhas, tá vendo, ó. Vai descendo. E vai soltando. É só isso. Então, a gente continua fazendo dessa maneira por toda essa... Os pontos baixos aqui, ó. Toda essa volta, tá? Aí, chegou aqui no final, puxa lá embaixo de novo, tá? Até completar toda a volta, tá bom? É só isso, gente, ó. Ó. Puxa a laçada, faz uma correntinha, alonga o fio e passa por cima da régua. Puxa a laçada, faz uma correntinha, alonga o fio e passa por cima da régua. Ok? Olha só. Cheguei aqui ao final, ó. Fiz o último pontinho, tá vendo? O próximo já tá... Aí, ó. Pra ficar mais fácil pra mostrar, eu tirei todos os pontinhos, deixei, tirei tudo. Isso, eu coloquei a régua aqui desse último aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse... Onde eu já tinha feito esse primeiro pontinho. Introduzo aqui a agulha. Puxo a laçada. E faço, novamente, aquela correntinha aqui, ó. Pronto. É só pra travar esse pontinho aqui. Pronto. Travei. Vou tirar, tá? Aí, agora, gente, eu vou alongar esse fiozinho aqui, ó. E vou vir aqui, ó. Pego a primeira. Laçada que já tava aqui. Pego a segunda. Pego a terceira. E a quarta. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu alongar mais esse que tá na agulha aqui. Pronto. Ó. Fico com quatro. Puxo essa laçada lá do fio, lá do novelo, ó. Puxo aqui. Passo por dentro dessas quatro laçadas. Aí, eu faço aqui, ó. Uma correntinha. E prendi aqui, ó. Aqui, esse vai ficar com um pouco mais, porque a gente teve que subir aqui, sem parar, não precisar cortar o fio, tá? Aí, eu fiquei acabando, acabei que ficando com cinco laçadinhas. Mas, não tem problema. Porque eu prefiro, assim, do que cortar o fio e iniciar a nova carreira, tá bom? Agora, aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Já ficou com três, né? E vou fazer aqui, ó. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto. E mais um ponto alto. Faço uma correntinha. Dou a laçada. Vou pro próximo grupinho de quatro aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Introduz a agulha. Um. Dois. Ó. Não deixe ficar torcido, tá? Três. E quatro, ó. Os quatro. Aí, eu faço aqui, ó. Abro assim, vai ficar mais fácil, tá vendo? Aqui, ó. Puxo a laçada. E faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Ó. Vai ficando assim, tá vendo? Ó. Ficando os bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha. Dou a laçada. Vou pros próximos, as próximas quatro laçadinhas. Aqui, ó. Uma. Duas. Não deixa ficar torcida, tá? Ó. Três. Quatro. Abro assim, vai ficar mais fácil pra trabalhar. E vou fazer novamente aqui, ó. Os quatro, os três pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Dou a laçada na agulha. Vou para o próximo bloquinho. Aqui, ó. Pego uma laçada. Duas laçadas. Três laçadas. Quatro laçadas. Aqui, gente, você tem que prestar atenção pra que, além de não ficar torcida laçadinha na hora de você pegar, ela não pode... Se você não pode pular nenhuma também, tá? Ó. Vai ficando assim. Olha só. E agora, é só continuar. Até chegar ao final, gente. Assim, ó. Mesma coisa, tá? Não tem diferença, ó. Pego quatro laçadinhas. Abro aqui. E faço os três pontos altos. Aí, depois dos três pontos altos, sempre faço uma correntinha. E vou seguir fazendo isso, tá? Ó. Ok? Finalizei aqui, ó. Cheguei no último bloquinho. Fiz aqui o último bloquinho. Prendi todos. Olha como fica. Aí, aqui, gente, ó. Eu tinha feito aqui essa correntinha, mas eu não vou fazer correntinha, não. Aqui, do jeito que nós paramos, nós vamos aqui, ó. Introduzir a agulha na terceira correntinha. Aqui, ó. Na terceira correntinha, que ficou sendo os três... As três correntinhas ficou sendo um ponto alto, né? E aí, puxo a laçada. Aqui, ó. Fiquei assim, né? Aí, eu faço um ponto baixo. Pra dar esse espaço aqui, que agora eu vou iniciar bem aqui no meio. Aqui, ó. Do jeito que eu parei, eu introduzo aqui nesse buraquinho aqui, ó. Puxo a laçada. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou no próximo intervalo aqui, ó, de uma correntinha. E faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou no próximo intervalo. E faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. O ponto rede é por toda essa parte aqui, ó. Todinha. Vou percorrer tudo aqui fazendo isso, ó. São cinco correntinhas. Um ponto baixo no intervalo de uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E um ponto baixo, ok? Ó, finalizei aqui a carreirinha de ponto, o rede. Aí, eu venho bem aqui, gente. Ó, bem baixo aqui, ó. Tá vendo? Pegando essa carreirinha de cima. E também introduzo na carreirinha de baixo. Bem no meizinho aqui. Eu gosto de fazer assim, tá? Ó. Vendo, ó. Bem no meio. Aí, eu puxo a laçada. E faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo aqui nesse pontinho aqui, ó. Mais um. Vou cortar o fio. E passar essa laçada aqui, ó. Lá pra trás. Puxei pra frente. Agora, eu passo aqui pra trás, ó. Aí, depois, eu venho com a agulha de tapeçaria pra esconder essas pontinhas de fios aqui, tá? Por enquanto, deixo aqui. Agora, vamos iniciar o novo lado, esse outro lado de cá. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez desse lado, desse outro lado aqui. Eu vou iniciar aqui com você, tá? Ó. Pega o fio. Eu vou começar aqui, ó. Introduz a agulha aqui, ó. Tá? Bem na base, bem no pontinho aqui. Puxo essa laçada aqui. Vou fazer uma correntinha. E já vou alongar o fio e voltar a fazer novamente o que a gente tava fazendo aqui com a régua, ó. Eu coloco a régua aqui, ó. Coloquei aqui a régua. Ui, saiu. Pronto. Agora, eu venho, introduzo a agulha no próximo pontinho, aqui, ó. No próximo ponto. Pego sempre duas laçadinhas, tá? Por isso que a gente fez a carreirinha de ponto baixo, pegando aquela laçadinha de baixo, tá? Pra ficar bem bonitinho aqui. Fica bem bacana, tá? Aí, você faz aqui, ó. A correntinha. Alonga o fio. Coloca pra cima da régua, ó. Deixa eu aproximar mais aqui, pra ficar melhor. Aqui. Aí, eu afasto assim. Coloca aqui, o fio aqui, ó. Faz a correntinha. Passa pra cima da régua. Ajusta. Vou no próximo pontinho. Coloco o fio. Faço a correntinha. Passo por cima da régua. Então, gente, é a mesma coisa que fizemos desse lado aqui, ó. Fazer nesse aqui. Ou seja, vamos fazer toda a carreira desse ponto aqui, dessas laçadas, tá? Chegando ao final, vamos fazer conforme fizemos do outro lado. Fazer a correntinha, alongar o fio, pegar quatro e fazer os três pontos altos. Depois, fazer aquelas carreirinhas de pontos altos. Aqui, ó. Pegando quatro laçadinhas de cada lado. Depois, finalizou a carreira de ponto alto. Aí, você vai fazer a carreira de ponto, é, do ponto rede, tá? Então, é a mesma coisa. Se você tiver com dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho, tá? Só inicia aqui com você, pra você ver como é que a gente inicia colocando o fio aqui, tá? Cheguei aqui ao final, ó. Fiz toda a outra parte completinha. Já fiz aqui o ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, deixando um pedaço para arrematar. Aqui, ó. Eu vou puxar essa laçadinha aqui pra frente. Aí, depois, eu vou com ela lá pra trás. O mesmo pontinho aqui, ó. Vou com ela lá pra trás, assim, ó. Só pulei uma laçadinha, tá? Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. Olha só, as outras pontinhas soltas que tinha aqui nessa peça, eu já fiz o acabamento, tá? Já escondi o fio. Mas, é da mesma maneira que eu vou esconder isso aqui agora, ó. Você caminha aqui com ele, entre esses pontinhos aqui, até chegar num bloquinho de três, ó. Cheguei nesse bloquinho de três aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um nozinho de arremate, que é isso aqui, ó. Faço a laçada, venho aqui por dentro, ó. Por dentro aqui da laçadinha. E puxo. Aí, fica um nozinho, assim, eu puxo bem, tá? Aí, eu caminho mais um pouquinho, aqui, ó. Nesse bloquinho, pronto. Aí, é só cortar o fio e arrematar. Ou, é só cortar o fio e pronto. Gente, olha só. Ó, essa aqui é uma tira, né? Ficou assim. Essa tira, gente, vou medir pra você aqui, ó. Ó, ela ficou medindo... Dez centímetros, ó. Dez centímetros completa, tá? Aqui, ela ficou aqui, ó. Dez centímetros, tá? Aí, gente, eu vou fazer mais duas tiras dessa, pra completar o comprimento que eu quero a saia, tá? Mas, assim, se você quiser maior, você pode fazer mais também, tá? Não tem problema. Você pode fazer mais quantidade de tira que você quiser, tá? Eu vou fazer mais duas peças, como eu falei. A segunda que eu fizer agora, eu vou deixar desse jeitinho, toda acabadinha desse jeito. Já a terceira, eu vou parar, é... Quando eu finalizar a segunda parte, mas eu não vou finalizar aqui cortando o fio, como eu cortei agora aqui, tá? Não vou cortar, porque a partir desse, a gente vai emendar elas, tá bom? Ó. Então, vou fazer mais duas iguais, igualzinha, tá? A mesma quantidade de pontos, tudo, tá bom? E já volto. Olha só, concluí. Tô na terceira peça. Aqui, ó. Tá aqui, foi a primeira. A segunda peça tá aqui também. Opa, a régua caindo aqui, ó. A segunda peça, ó. Tá aqui. E essa aqui é a terceira, tá bom? Agora aqui, gente, veja bem. Na terceira peça, eu parei, faltando fazer um pontinho aqui, esse caseadinho aqui, tá? Um ponto rede aqui, tá? Porque nele, a gente vai começar a trabalhar pra fazer as emendas já, tá? Agora aqui, eu faço uma, duas correntinhas, dou a laçada. E venho aqui, ó, bem no meio desse ponto baixo, quando a gente iniciou, e faço um ponto alto. Pra eu ficar no meio do pontinho aqui, tá vendo? Pra eu não precisar caminhar com ponto baixíssimo. Eu prefiro fazer assim, tá ok? Aí, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Pego a outra tira, ó. Verificar se ela tá do lado direito. Tá do lado direito aqui, tá? Assim. Aí, vou posicioná-la assim, ó. Aí, eu fiz duas correntinhas aqui. Vou aqui, ó, no intervalo aqui, nesse pontinho da outra tira, tá vendo, ó? As duas tiras aqui, ó. Aí, eu vou nesse pontinho, bem no meio dele aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Venho nessa tira aqui, ó. Que eu tava na terceira tira. Eu vou chamar de terceira. E essa segunda, tá? Vou chamar assim, pra ficar mais fácil, tá? Aí, eu venho na terceira tira. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Aí, eu vou no ponto rede da primeira tira aqui, ó. No ponto rede seguinte da primeira tira. Da segunda tira aqui, desculpa. Dessa daqui, ó. E vou e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho na terceira tira, no ponto rede seguinte. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Aí, essa aqui, gente. Segui a sequência, ó. Na outra tira, eu vou e faço um ponto baixo. Tem que... Você não pode pular nenhum ponto rede, tá? Ó. Duas correntinhas. Venho nesse seguinte aqui. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou no seguinte do outro lado. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Ó. Tá vendo? Não tem nada de complicado, tá, gente? Aí. E olha só como vai ficando. Ó. Fica perfeita a emenda, tá vendo? Fica perfeito, tá? Então, vamos continuar fazendo isso por toda a peça, tá? Olha só. Cheguei aqui ao final. Já falta só um pontinho aqui, ó. A gente iniciou aqui. Ó. Tá vendo? A gente iniciou aqui, ó. Tá vendo o ponto alto aqui? Agora, eu faço as duas correntinhas restantes. Ó. Uma. Duas. E vou encerrar com um ponto baixíssimo. Bem aqui, ó. Bem no ponto alto aqui, tá vendo? Eu puxo a laçada. Ó. Encerro aqui com um ponto baixíssimo. Pronto. Aí, gente, eu vou puxar toda essa laçada aqui. Primeiro, eu vou cortar o fio, né? Corto o fio. Puxo toda essa laçada aqui pra frente. Aí, eu vou aqui, ó. Bem no meio desse ponto alto. Aqui, ó. Onde está o ponto alto, tá vendo? Vou levar o pontinho lá pra trás. Esse fio. Vou colocar aqui a agulha aqui, ó. Lá por trás, ó. Só pra levar esse fio aqui lá pra trás, ó. Pronto. Aí, ali atrás, eu vou fazer o arremate. Eu vou com a agulha. Assim, ó. Vou caminhar com a agulha aqui no meio. Vou mostrar aqui pra você como é que eu vou fazer, tá? Aqui, ó. Ó. Coloco a agulha... O fio na agulha de tapeçaria. Vou caminhar aqui, ó. Nessas correntinhas aqui, ó. Até chegar no bloquinho de três pontos altos. Aqui, que aqui é mais fácil a gente esconder o fio, tá? Ó. Aí, chegando aqui, eu já faço o nozinho de arremate, ó. Tá vendo? E caminho mais um pouquinho. É igualzinho a gente fez outros arremates, tá, gente? Ó. Pronto. Aí, já posso cortar o fio. E iniciar a próxima costura. Aqui, ó. Olha como ficou, gente. Olha. Como fica bacana, tá vendo, ó? Agora, o próximo. A gente vem aqui, ó. Pega o fio. Eu pego o fio. Vou iniciar aqui, ó. Faço uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó. Vem aqui. Faço, tipo, um ponto baixo. Vou colocar essa laçadinha pra cá, tá? Assim. Ó. Prendi. Aí, eu faço mais uma correntinha. Pra ficar, tipo, as duas correntinhas, né? Aí, eu já venho aqui, gente, continuar do mesmo jeito. Aí, é importante você ver se tá no lado direito da peça, tá? É o lado direito da peça. Ó, lado direito com lado direito. Aí, eu venho aqui, ó. No próximo aqui. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo desse outro lado, um ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo do lado de lá, um ponto baixo. Mesmo jeitinho, tá? Aí, chegando ao final, eu vou cortar o fio, fazer o arremate e volto pra gente continuar. Olha só, finalizei aqui a costura. Olha, como ficou. Fica muito bacana, gente. Ó, e olha só. Ela aqui, sem a barrinha e sem o cos, tá medindo 30 centímetros, ó. Um pouco mais de 30 centímetros. 31 centímetros, tá? Ó, 31 centímetros aqui, ó. Então, gente, agora a gente vai colocar o elástico, tá? Vamos colocar o elástico. É, aqui, ó. Olha só. Eu peguei um elástico, tá? Peguei dois pedaços de elástico, ó. Dois. Já falei a minha espessura do elástico pra vocês, né? Eu uso um elástico de qualidade, tá, gente? Pra não soltar, não ficar... Não perder elasticidade tão cedo, né? E aí, o que eu fiz? A medida da cintura pra tamanho P varia de 70 a 75 centímetros. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu cortei 70 centímetros e costurei assim, ó. Tá vendo, ó? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Costurei aqui assim, ó. Uma agulha de costura, uma linha branca, tá vendo? Eu costurei. Aí, ficou com 68 centímetros. Ou seja, diminui média de 5 centímetros da cintura. Que a média é 73, né? Então, diminui 5 centímetros, tá bom? Aí, vou deixar o elástico aqui. E antes de começar a trabalhar com elástico já... A gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui dentro dessa laçadinha, tá? Vou deixar... Pegar o fio aqui, ó. Deixar esse pedacinho aqui pra arrematar depois. Vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. E aqui, nesse mesmo lugar... Aqui, deixa eu afastar aqui. Eu vou fazer... Dois pontos baixos, né? Fiz um primeiro. E... Opa, soltou aqui. O segundo. E nisso, eu tô caminhando aqui com fiozinho, esses dois pontos, tá? Nesse aqui, eu vou fazer só dois, porque eu vou deixar pra fazer o restante quando tiver na volta, tá? Então, agora aqui, assim, ó. Em cada argolinha dessa aqui, faremos quatro pontos baixos. Ó, um, dois, três, quatro. Passo pra próxima. Um, dois, três, quatro. Pra próxima. Um, dois, três, quatro. Até finalizar, tá? E aí, chegando aqui ao final, a gente vai fazer mais duas aqui que ficou faltando nesse primeiro, ok? Que eu quero que fique bem no meio, pra ficar bem bonitinho. Não ficar menos marcado, tá? Olha só, finalizei aqui, ó. Percorri tudo em ponto baixo, olha como ficou. Aí, eu vou aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vou encerrar a carreira. Ó, fiz os dois que estavam faltando aqui também, tá? E vou encerrar a carreira com ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Agora, eu vou pegar aqui o elástico, ó, e vou colocar aqui, ó, na frente dessas duas correntinhas, aqui assim. Eu quero que as correntinhas fiquem lá pra trás, pra não mostrar, tá? Assim. Vou dar uma laçada aqui, ó, tá vendo? O elástico tá assim, ó, coloquei na frente das duas correntinhas. Vou dar uma laçada, vou voltar no mesmo ponto aqui, ó, puxar e fazer meio ponto alto. Ó, assim. Vou dar a laçada, vou no próximo pontinho aqui, olha só. Vou lá pra trás, pego a laçada e faço meio ponto alto. Deixa eu aproximar aqui pra ficar melhor. Ó, laçada, vou no próximo ponto, puxo a laçada por trás do elástico. Aí, eu tenho que ir ajeitando o elástico aqui, tá? Ó, meio ponto alto. Vou dar a laçada, vou, puxo a laçada aqui pra frente, ó, ajeito e faço meio ponto alto. No próximo ponto, do mesmo jeito, não deixo o elástico ficar torcido, tá? Vamos ajeitando ele assim, ó, ó. Tá vendo, gente? Olha, é simples, não tem segredo, tá? Ó. Dá a laçada, puxo lá por trás e faço meio ponto alto. Aí, é só fazendo isso, tá? Aí, vai chegar um dado momento que você vai ter que esticar o elástico um pouquinho pra poder conseguir finalizar, tá? É normal, porque, afinal de contas, a gente, é, aqui, ó, vai, aqui tá bem maior do que o elástico, tá vendo a peça? Ó, o tamanho da peça, ó, o tamanho do elástico, ó. Tá vendo? Então, a gente vai ter que fazer isso, esticar um pouquinho o elástico pra trabalhar, tá? Engenhando a peça aqui também, tá bom? Então, aqui, gente, é isso, ó. Vamos fazer isso aqui por toda essa carreira, ó, prendendo já o elástico, tá? Ó, olha como é que fica bacana. Ok? Vamos fazer, então. Finalizei aqui, ó, passei, coloquei o elástico por toda a cintura, ó, como é que fica, tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto que nós fizemos aqui, ó, no primeiro meio ponto alto, aliás, e encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Assim, viu? Agora, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas, e vamos fazer uma carreira de ponto alto aqui sobre esses médios pontos altos, ó, sobre esses meio pontos altos. Até chegar ao final, é ponto sobre ponto, ó, sem aumento, sem diminuição, só pontinho sobre pontinho, tá? Finalizei aqui a carreira de ponto alto, olha como ficou, ó. Agora, eu vou encerrar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou, novamente, fazer duas correntinhas, vou pegar aqui o elástico, colocar ele aqui, ó, assim, por cima, assim, ó. Eu faço isso aqui, ó, coloco o elástico por cima e pego o fio lá por trás, tá? E agora, novamente, a gente vai fazer, aqui, ó, no mesmo pontinho, a gente vai fazer um meio ponto alto, dou a laçada, vou no próximo ponto, faço outro meio ponto alto, ó. Opa, pegou uma laçadinha aqui, pronta. Dou a laçada, vou no próximo ponto, faço outro meio ponto alto. E eu vou seguir fazendo isso, novamente, até chegar ao final, vou fazendo aqui, ó, da carreirinha de elástico, tá vendo? Ó, tá? Até chegar ao final, vamos prender o elástico todinho aqui também, ó, nessa outra carreira, tá? Finalizei aqui, ó, aí eu venho aqui, bem no início, no primeiro pontinho, e encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Aí, depois, a gente ajusta os pontinhos, assim, certinho, tá? E aí, ó, gente, ó, eu vou cortar o fio e vou fazer um arremate, tá? Aqui, ó, passo aqui pra frente, levo ele lá pra trás, no pontinho seguinte, eu não vou fazer nenhum acabamento aqui em cima, tá? Porque eu acho que a saia já tem um ponto tão bonito, já tá com muita informação aqui embaixo, tá? Deixar bem simples ali em cima. Aí, aqui embaixo, gente, na barra, você pode fazer um barradinho que você quiser, ou, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer franja. Eu tenho aqui, ó, esse pedaço de papelão, eu passei fita pra poder ficar, é, dá menos pra linha não grudar, tá? Passei fita aqui, eu cortei esse papelão. Aqui, o meu tá dando 11 centímetros, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, as franjas. Coloco aqui, ó, aí eu vou enrolar e vou fazer um monte de faltinha aqui, ó, assim. Ó, vou fazer algumas aqui e vou fazer a franja com você aqui, tá? Ó. Aproveitar que já deu esse, esse nozinho aqui, que depois eu desfaço esse nó. Eu venho aqui com a tesoura, corto e corto aqui embaixo, ó. Pronto. Agora, pra eu colocar a franja, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar três fiozinhos, juntinho assim, ó, faço assim. Aí, eu venho aqui, ó, na parte, eu levanto assim a barra, essa aqui é a parte da frente, né? Aí, eu venho aqui pelo avesso, introduzo a agulha, puxo aqui, ó, as três laçadinhas dessa franjinha pra frente aqui, ó. E trago a pontinha, assim, ó. Aí, vai ficando assim, tá vendo? Por isso que eu faço de, pra esse detalhe aqui, ó, essa dobrinha bonitinha ficar pra frente e não ficar esse aqui pra frente, tá vendo? Ó, eu prefiro esse, tá? Então, o que que eu faço? De novo, pego três laçadinhas, três fiozinhos desse aqui, né? Ó, um, dois, três. Juntos, três, pego, dobro bem no meio, assim, vem aqui, ó, não fizemos nesse, vou fazer no próximo. Introduzo aqui, pôr pelo avesso pra, para o direito, ó. Essa aqui é o direito, esse é o avesso. Então, eu coloco aqui, ó, do avesso para o direito, puxo a laçadinha do meio ali das, das, da, da franja, abro aqui com a agulha e puxo aqui pra trás, assim, ó. Ó. Aí, ajusto, tá? É só fazer isso, gente. A franja, eu vou fazer isso, dessa maneira, tá? Eu vou colocar as minhas aqui e já volto. Olha só, fiz o acabamento aqui em cima, tá? É, coloquei as franjinhas todinhas aqui na barra, ó, tá? Coloquei, olha só como ficou linda, gente. Eu simplesmente amei o resultado, não imaginei que fosse ficar tão bonita assim. Eu gostei muito mesmo. Eu espero que você tenha gostado também. Olha, muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe tremendamente. Te desejo muito sucesso, muitas bênçãos na sua vida, tá? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá? Curtir e compartilhar. Deus abençoe. Tchau. Até a próxima videoaula.